Por muitos anos, a obesidade tem sido uma das principais preocupações de saúde da América. A sensação da internet, Charity Pierce, teve sua parcela de lutas como pessoa obesa. Na verdade, seu peso único lhe rendeu o título de mulher mais obesa a existir, pesando 353 quilos aos 39 anos. Você pode imaginar o quão difícil era fazer literalmente qualquer coisa para ela. Desde problemas na infância até a morte de sua mãe quando ela se aproximava do auge de sua jornada de perda de peso, até seu noivo e pai de sua filha a deixando por sua própria irmã. Eu simplesmente nunca sonhei que minha vida poderia ficar assim tão ruim, disse Charity. De fato, Charity teve uma vida muito triste até sua grande chance. Hoje, faremos uma análise profunda da inspiradora história da sobrevivente mundialmente conhecida de várias condições de risco à vida, incluindo obesidade, não vivendo, apenas sobrevivendo. Por um longo tempo, Charity sempre precisou de ajuda. Ela não podia se mover pela casa sem sua filha Charlie, que tinha apenas 18 anos, ou seu namorado Tony, que tinha 21, ajudando-a a se levantar do sofá, da cama ou até mesmo do vaso sanitário. Cada passo era praticamente uma luta, e ela contava com eles para apoio. Preparar refeições para sua pequena família era uma tarefa difícil para Charity. Tarefas simples como cozinhar se tornaram um grande desafio. Ela tinha que confiar em Charlie e Tony para lidar com a cozinha, e isso é claro, quando estavam tendo comida que precisava da cozinha, já que a maior parte de sua dieta consistia em junk food e fast food. Mas aqui ela dá uma visão simples do que geralmente está no menu deles para o café da manhã, almoço e jantar em um dia normal, ou nós teríamos chinês ou faríamos batatas fritas com molho, tacos, sorvete. Para o almoço, teríamos como qualquer coisa. Charity também não podia dirigir, mesmo tendo carteira de motorista. Imagine não conseguir ir para onde você quer, quando quer, nem mesmo ao shopping mais próximo para um simples momento mãe e filha. Essas atividades cotidianas que damos por garantidas eram tarefas hercúleas para ela. Seus problemas iam muito além de casa. Ela raramente saía de casa porque se sentia envergonhada de como parecia. Era como se ela tivesse construído um muro mental e físico ao seu redor, mantendo-se afastada do mundo exterior. As coisas ficaram tão difíceis que às vezes uma ambulância tinha que buscá-la para sua consulta médica porque ela não conseguia caber em seu carro ou em qualquer carro na verdade. Não um, nem dois, mas uma equipe de pelo menos seis fortes profissionais médicos tinham que levantá-la para a maca da ambulância móvel, desde sua porta da frente. Como a filha mais velha, Charlie era a mão direita de sua mãe, não apenas para escolher o que comer ou reclamar de tudo de errado na casa, mas para limpá-la toda vez que ela ia ao banheiro. Os arranjos de moradia de Charlie não eram os usuais, eles eram feitos sob medida para atender às suas necessidades únicas. Como você pode imaginar, até mesmo seu banho era uma rotina completamente diferente. Ela não podia tomar um banho regular embaixo de um chuveiro ou em uma banheira. Então Charlie e Tony usavam panos e esponjas para limpá-la. Isso, junto com seu problema no banheiro, era o maior problema da família. E se você não percebeu, não havia roupas do seu tamanho. Isso significava que ela só podia usar blusas tamanho GG e roupas íntimas gigantes que desapareciam nas dobras de sua pele para cobrir suas partes mais importantes. Seu peso excessivo contribuiu para sua situação desafiadora. Tipicamente, quando alguém tem um alto IMC, significa que eles têm mais gordura corporal do que o normal para sua altura, e essa gordura extra, especialmente ao redor da barriga, pode levar a problemas de saúde. Um alto IMC está ligado a um risco aumentado de ataque cardíaco, porque a gordura extra pode afetar os vasos sanguíneos e o funcionamento do coração. Condições como pressão alta, colesterol alto e diabetes podem surgir, e, por sua vez, colocam mais pressão sobre o coração e os vasos sanguíneos. É como fazer o coração trabalhar mais do que deveria. O excesso de gordura pode causar inflamação no corpo, o que pode danificar os vasos sanguíneos ao longo do tempo. Este aumento na carga de trabalho e estresse no sistema cardiovascular pode aumentar significativamente o risco de um ataque cardíaco em mais de 70%. Mantendo um IMC saudável, não se trata apenas de aparência, mas de manter o coração e todo o corpo em boa forma. De volta ao caso de Charity, é uma grande sorte que sua obesidade não tenha levado a um caso grave de diabetes. Na verdade, como rotina, seu médico, o osteopata Ben Miller, fazia visitas regulares para verificar seu peso. Ao contrário do usual, ele lhe deu quatro meses para ver se ela poderia perder peso por conta própria. Durante esse tempo, ela levantou pesos em casa e tentou reduzir a ingestão de alimentos açucarados. O momento da verdade chegou quando Ben entrou pela porta em um dia ensolarado. A história de Charity Pierce é uma jornada inspiradora de superação da obesidade e de enfrentamento de desafios emocionais. Ela lutou contra seu peso desde a infância, enfrentando o bullying na escola e buscando conforto na comida devido a problemas familiares. Ao longo dos anos, sua compulsão alimentar a levou a um peso extremamente elevado, afetando sua mobilidade e qualidade de vida. Após anos de luta, Charity decidiu fazer uma mudança e procurou ajuda médica. Ela foi aceita no programa de TV O Mais 600, LB Life e começou um rigoroso plano de perda de peso, incluindo uma dieta restrita e exercícios supervisionados. Apesar dos desafios, ela perdeu mais de 300 quilos e passou por várias cirurgias para remover o excesso de pele. No entanto, sua jornada teve reviravoltas emocionais, incluindo a perda de sua mãe para o câncer e o término de seu relacionamento com seu noivo. Apesar de tudo, Charity permaneceu determinada a alcançar seus objetivos de saúde. Atualmente, Charity continua a manter um estilo de vida saudável, inspirando outros com sua história de superação. Ela encontrou alegria na maternidade e na vozinha, além de compartilhar sua jornada nas redes sociais para esperar outros a perseguir a saúde e o bem-estar. Sua história é um testemunho do poder da resiliência e da determinação em superar os obstáculos da vida. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.